Nesta semana teve início em Vadinha um projeto que visa usar a dança como atividade terapêutica para pacientes em tratamento contra o câncer. Realizada na Associação do Voluntariado de Vadinha Vida Viva, a iniciativa é viabilizada através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Com o lema Juntas Somos Mais Fortes, o projeto é um misto de dança e terapia. O projeto dança e terapia para mulheres com câncer é um projeto que cuida da mulher a nível integrativo. A gente criou esse projeto para trazer, para ser experienciado, experimentado aqui no Vida Viva, para fortalecer mulheres que estão enfrentando câncer a nível psíquico, emocional e físico. Porque a dança por si só já é terapêutica, a arte é terapêutica. Ela pode ativar memórias, trazer lembranças ou mesmo fazer com que a mulher se depare com alguma limitação ou alguma potência daquele corpo que está enfrentando o processo. E as rodas de conversa por si só já são muito fortalecedoras para as mulheres que estão vivendo um momento parecido, que estão enfrentando uma situação de vida parecida. Então, uma mulher acaba fortalecendo a outra nessa partilha, nessas rodas de conversa. E a dança também, quando a mulher está dançando, se olha no espelho, sente o seu corpo, os seus movimentos, ela também volta um olhar para esse corpo doente para além da doença. Porque as mulheres, quando estão enfrentando um processo de doença, sentem... é como se essa percepção ficasse muito restrita à doença. Então, viver, entrar em contato com a arte, falar sobre isso e olhar para esse corpo, desperta um olhar de potência do corpo de novo. Um corpo que também tem a sua saúde para enfrentar esse processo de doença, que também sabe como se reorganizar. E aí trabalha essa autoimagem, como a mulher se enxerga, trabalha a autoestima. Então, são muitos os benefícios que esse projeto vai levar para essas mulheres que estão se inscrevendo para essa vivência da dança-terapia. As atividades serão desenvolvidas na sede do Vida Viva e respeitam os limites físicos de cada participante. Todo o trabalho que eu vou desenvolver com essas mulheres é voltado justamente para mulheres que nunca tiveram contato com a dança. Então, independente se ela já dançou ou se ela não dançou, ela vai conseguir acompanhar. E é justamente um trabalho que é bem pensado, com muito carinho, porque são mulheres que estão passando por tratamento, algumas estão até fazendo fisioterapia por conta de cirurgia e tudo mais. A quimioterapia é algo que é muito intenso no corpo delas. Então, vai ter encontros que elas não vão estar 100% ali com o corpo todo ali tranquilo para poder estar fazendo as atividades, mas é justamente pensado nisso. Então, assim, apesar de ser um trabalho em grupo, ele vai ser um trabalho bem individual, porque eu vou trabalhar de forma individual com cada uma, cada uma que vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade. Então, eu vou conseguir trabalhar isso com elas. Então, vai ter dia que elas vão chegar ali com dor, eu vou conseguir trabalhar mesmo nessa questão com elas, porque além de ser professora de dança, eu também trabalho com pilates, eu trabalho com liberação, com massagem terapêutica. Então, eu posso estar trabalhando nessa área com elas também. Então, assim, é algo voltado para aquilo que elas precisam mesmo. Mais do que estreitar vínculos entre pessoas, o projeto Dança Terapia trabalha também o fortalecimento do psicológico das pacientes oncológicas assistidas pelo grupo Vida Viva. Viver um cuidado a nível psicoemocional fortalece o processo de enfrentamento para a cura, a possibilidade de cura, e também diminui a probabilidade de reincidência, porque o nosso mental, o nosso emocional, caminha junto com o nosso corpo físico. Então, se a nossa mente, as nossas emoções estão bem, se a gente se sente bem a nível psicoemocional, vai ajudar o nosso corpo também a se manter num lugar de saúde. Assim também, como se o nosso corpo está doente, as nossas emoções também podem adoecer, o nosso psíquico também pode adoecer. É uma comunicação, uma via de mão dupla. Então, fazer esse trabalho é um cuidado também para fortalecer e empoderar essas mulheres para viverem esse processo de recuperação e aumentar as possibilidades de chegar nessa cura, que a gente está lutando junto com elas. Inicialmente, o projeto Dança Terapia será realizado apenas com pacientes oncológicas atendidas pela Vida Viva em Varginha. Para outras informações sobre o projeto, basta entrar em contato com a entidade pelo telefone que aparece na tela do seu vídeo. E aí